Oração para começar bem a semana. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a nossa oração para este início de semana. Que a paz e o amor de Deus preencham o seu coração neste momento especial em que nos reunimos para elevar nossas preces ao Pai Celestial. Começamos uma nova semana repleta de possibilidades e bênçãos. Assim como o sol nasce renovado a cada manhã, nós também temos a oportunidade de recomeçar e renovar nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Que esta oração seja o ponto de partida para uma semana abençoada e cheia de realizações. Antes de iniciarmos nossa prece, gostaria de pedir a você que faça seu pedido em voz alta ou em pensamento. Após fazer o seu pedido, escreva nos comentários a palavra Amém, simbolizando o início desta nova semana cheia de bênçãos. Sua participação é muito importante para fortalecer a manifestação do poder divino em sua vida. Agora vamos nos preparar para este momento de conexão com o divino. Respire fundo, acalme o seu coração e vamos juntos elevar nossa voz ao Senhor. Amado Deus, neste início de semana, nos colocamos em Tua presença com corações gratos e esperançosos. Que Tua luz divina ilumine nossos caminhos e nos guie em cada passo que dermos. Pai Celestial, derrama sobre nós Tua sabedoria infinita. Que possamos discernir as melhores escolhas e tomar decisões acertadas em todos os aspectos de nossas vidas. Abençoa nossos lares, nossos trabalhos e nossos relacionamentos, preenchendo-os com a Tua paz que excede todo o entendimento. Senhor, neste momento, apresentamos a Ti os pedidos que fizemos em nossos corações. Ouve, ó Deus, as súplicas de Teus filhos e filhas. Que Tua vontade se cumpra em nossas vidas e que possamos receber com gratidão as bênçãos que Tu tens preparado para nós nesta semana que se inicia. Pai amado, fortalece nossa fé e renova nossa esperança. Que possamos ser instrumentos do Teu amor neste mundo, levando a Tua palavra e Teu conforto àqueles que encontrarmos em nosso caminho. Dá-nos coragem para enfrentar os obstáculos e sabedoria para reconhecer as oportunidades que Tu nos proporcionas. Agradecemos, ó Deus, por Tua infinita misericórdia e por Teu amor incondicional. Que esta semana seja marcada por Tua presença constante em nossas vidas, trazendo paz aos nossos corações e alegria às nossas almas. Em nome de Jesus, oramos com fé e gratidão. Amém. Querido irmão, querida irmã, que as palavras desta oração ressoem em seu coração ao longo de toda esta semana. Lembre-se de que o Senhor caminha ao seu lado, guiando seus passos e iluminando o seu caminho. Confie em seus planos e entregue a Ele todas as suas preocupações. Se você deseja continuar recebendo orações todos os dias e ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva e ative as notificações. Assim, você será avisado sempre que uma nova oração for publicada, permitindo que você fortaleça a sua fé diariamente. A sua inscrição é um ato de amor. Quando você se inscreve, o YouTube entrega nossas orações a cada vez mais pessoas, que podem estar precisando muito da palavra de Deus neste exato momento. Faça esse ato de generosidade e ajude a espalhar a palavra de Deus, trazendo mais pessoas para receberem o conforto e a esperança que só o nosso Deus pode nos proporcionar. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que sua graça o acompanhe em todos os momentos e que seu amor infinito o envolva hoje e sempre. Fique com Deus e tenha uma semana abençoada. Nos encontraremos amanhã, se Deus assim permitir, para mais um momento de oração juntos. Amém.